E aí galera, tudo bem com vocês? Olha só quem tá aqui, hoje pra gente fazer um tour pela minha plataforma, a Educacione. Nesse vídeo a gente vai conhecer detalhadamente tudo que a plataforma oferece. Então se tu tá indeciso e quer saber o que ela proporciona, ou até mesmo se tu já é membro e quer conhecer melhor ela, esse vídeo é pra você, beleza? Então vamos embora conhecer ela. Então pessoal, aqui é a página inicial da plataforma. É onde tu vai colocar o e-mail e a senha que tu usou lá no momento de cadastro e vai entrar no mundo da Educacione. Vale salientar que o objetivo dessa plataforma é oferecer tudo o que tu precisa pra orientar e pra planejar tua preparação. O planejamento é a etapa mais importante da preparação. É aquilo que vai definir se tu vai passar 10 anos estudando pra passar naquele curso que tu quer ou só vai passar de primeira? Mas voltando pra cá, eu vou logar com a minha conta pra mostrar a plataforma pra vocês. Então pessoal, entrou na plataforma, a primeira coisa que a gente vai fazer é completar o cadastro. Então aqui a gente vai colocar um apelido, que ele é opcional, se vocês quiserem vocês não colocam agora. E vai selecionar uma língua estrangeira. A escolha da língua estrangeira é obrigatória. Então nesse momento vocês vão selecionar aquela língua que vocês vão fazer no dia da prova. Ou seja, inglês ou espanhol. Aqui eu vou selecionar inglês. Feito isso, a gente vai clicar em completar cadastro. E pronto galera, sejam muito bem-vindos a Educazione, a melhor plataforma de estudos do Brasil. E eu vou apresentar pra vocês de forma detalhada cada ferramenta que essa plataforma oferece. Começando pela versão Lite ou Dark. A plataforma oferece dois modos de apresentação. O modo dia ou o modo noite. E pra alterar entre eles, basta clicar nesse botãozinho que tá aqui em cima. Clicando nela a gente deixa a plataforma de noite, como tá agora, ou de dia. É uma ferramenta que é muito bacana pessoal, pra quem fica muitas horas no computador. Então basta clicar aqui nesse botãozinho que altera a forma de visualização da plataforma. Sensacional né? Descendo um pouquinho pessoal, aqui a gente tem um resumo do nosso perfil. Tem o nosso nome, o nosso e-mail, a língua estrangeira que a gente escolheu. Que inclusive são detalhes que a gente pode mudar a hora que quiser. Basta clicar aqui nessa caixinha que a gente altera essas informações. Coloca outro apelido. Muda a língua estrangeira que a gente pode alterar entre duas, né? O inglês e o espanhol. Aqui a gente também pode alterar nossa senha. Enfim, nessa caixinha a gente consegue alterar nossas informações. Aqui nesse resumo do perfil é onde a gente também consegue alterar nossa foto. Pra isso basta clicar aqui no botão alterar foto. Clicando ali a gente vai selecionar a foto. Coloca aqui uma aleatória. Organiza do jeito que a gente quer. Dá pra dar um zoom. Dá pra rotacionar ela. Enfim, a gente ajeita da forma que a gente quer. E sobra aquela imagem. Descendo mais um pouquinho galera, aqui a gente tem o cronograma semanal. Uma ferramenta que é essencial pro nosso planejamento. Por padrão pessoal, o cronograma semanal vem dessa forma. Só que não necessariamente tu vai distribuir as matérias dessa maneira. O cronograma semanal é totalmente personalizável. Então tu vai organizar isso aqui conforme a tua realidade. Se tu não pode ou tu não quer estudar no domingo, por exemplo, tu tira as matérias. Tu organiza da forma que tu achar melhor. Vale salientar pessoal que cada área ela tá com uma tonalidade diferente. Isso é algo que é muito bacana pra gente assimilando as cores com as suas respectivas áreas. Eu sou muito ruim com cores, mas aqui a gente tem a matemática com um tom mais roxo. Isso não é roxo, é azulado. Enfim, a gente tem linguagens com uma tonalidade mais rosa. E assim sucessivamente. Claro que tudo isso é personalizável. Se eu quiser mudar a cor, se eu quiser tirar uma disciplina, tudo isso eu posso alterar. Por exemplo, eu não quero estudar matemática. Então eu posso clicar aqui e tirar matemática. Eu posso tirar língua estrangeira. Enfim, eu posso deixar o meu cronograma semanal da forma que eu quiser. Da mesma forma, se eu quiser adicionar uma disciplina, eu posso adicionar. Basta clicar aqui nesse botãozinho roxo. Selecionar a disciplina que eu quero adicionar. Por exemplo, matemática. Eu tirei sem querer. Vou selecionar matemática. Vou colocar aqui no dia que eu quero da semana. Por exemplo, eu quero na segunda. E vou clicar em cadastrar disciplina. Pronto, matemática volta pra cá. Outra ferramenta muito importante pra planejamento e pra gerenciamento de atividades é o cronograma diário. Se vocês prestarem atenção aqui embaixo, a gente tem um ícone que fica piscando, inclusive, pra chamar a sua atenção. Que vai levar a gente diretamente pra o cronograma diário. Então com esse cronograma diário, eu realmente posso descrever as atividades que eu vou fazer naquele dia. E posso ir administrando elas por aqui. Eu indico bastante que nesse cronograma diário, vocês coloquem não apenas as matérias que vocês vão estudar. Os assuntos de cada matéria. Mas além disso, as atividades que vocês vão fazer fora o estudo. Sei lá, eu vou no mercado hoje pela tarde, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que, sei lá, ir pra um cursinho de inglês. Enfim, é interessante que vocês coloquem tudo aqui. E tentem ao máximo pegar uma atividade grande e ir dividindo ela. Por exemplo, eu quando vou gravar um vídeo pra vocês. É interessante que eu pegue essa atividade, gravar vídeo e divida ela em fazer roteiro, em captar imagem, em editar, em postar. Porque assim, tendo várias atividades, eu evito a procrastinação. Sempre que a gente vai enfrentar algo grande, é normal que a gente tente ao máximo procrastinar. Então ter várias atividades bem definidas ajuda muita gente a evitar essa procrastinação. E eu vou colocar aqui uma atividade aleatória só pra vocês verem como funciona isso. Coloquei a atividade em 1. E adicionei, vou colocar a atividade em 2. Se vocês perceberem, como eu não cumpri essa atividade ainda, ela tá em vermelho. Só que a partir do momento que eu cumpro ela, basta eu clicar nessa caixinha branca. Que automaticamente aquela tarefa ficou verde. Ou seja, eu cumpri aquela atividade. Enfim, pessoal, eu vou fechar aqui pra gente continuar o tour pela plataforma. Aqui nessa grada de lateral, a gente tem as principais ferramentas da plataforma. E eu vou falar sobre cada uma delas nessa sequência. Começando pelo cronograma de metas. O cronograma de metas, pessoal, é a principal ferramenta de planejamento da plataforma. E eu falo isso porque é justamente através das metas que a gente vai definir como vai estudar. Então aqui a gente tem esse layout que é bem parecido com o SISU. A gente tem a primeira opção de curso e tem a segunda opção de curso. Logicamente, na primeira opção, tu vai deixar aquele que tu quer fazer mais. Que é o teu sonho. E na segunda opção, tu vai deixar aquele que tu sonha também em fazer. Só que tu sonha menos do que a primeira opção de curso. E como é que isso funciona, Felipe? Basicamente, pessoal, basta clicar nesse botãozinho roxo. Preencher a inscrição na primeira opção ou na segunda opção. Eu vou preencher a primeira opção aqui pra vocês verem como funciona. Então eu vou clicar aqui em preencher a inscrição na primeira opção. Abriu essa caixinha, pessoal, a gente vai preencher ela. Se vocês perceberem, embora tenha alguns itens que sejam opcionais, como a nota de corte e a forma de avaliação da universidade, eu indico ao máximo que vocês preencham tudo. Porque só fazendo isso a gente vai ter um real panorama do que a gente vai precisar fazer e vai conseguir montar um planejamento adequado. Um planejamento funcional que vai te colocar na universidade. Então eu vou preencher rapidinho aqui pra vocês verem como funciona. Aqui eu vou colocar a minha primeira opção de curso. Deixa eu colocar aqui... Sei lá, engenharia civil. E eu também vou selecionar a universidade que eu quero estudar. Isso é muito importante. Então aqui, sei lá, vamos colocar... É a Universidade Federal da Bahia. E eu quero estudar engenharia civil na Universidade Federal da Bahia. Ah, pois isso, pessoal, eu vou colocar nota de corte pra passar naquele curso. Aqui, pessoal, vocês têm duas opções. Ou vocês colocam a nota de corte do último ano, ou então vocês fazem uma média dos três últimos anos e colocam o resultado aqui. Eita, Felipe, como é que eu encontro a nota de corte pro curso que eu quero? Muito simples, pessoal. Basta tu jogar no Google, chamada regular. Coloca o nome da universidade que tu quer entrar. No meu caso seria a Universidade Federal da Bahia. E coloca o ano que tu quer saber. Nesse caso ficaria chamada regular Universidade Federal da Bahia 2022, 2021, 2020. Enfim, clica no link da chamada regular. Procura o curso que tu quer fazer. No caso seria engenharia civil. E olha a nota do último candidato chamado. Aquela nota vai ser o que a gente chama de nota de corte. Daí basta copiar ela e colocar aqui. Outra informação muito importante, pessoal, talvez a mais importante, é colocar a forma de avaliação daquela universidade. Basicamente a gente tem duas formas de avaliação. A média aritmética simples e a média aritmética ponderada. Caso a universidade avalie a tua nota por meio de média aritmética simples, todas as tuas notas vão ter o mesmo peso. Ou seja, não vai ter uma matéria que se sobressaia a outra. Nesse caso, as matérias que tu vai priorizar vão ser essa sequência. Redação, matemática, natureza, humanas e, por último, linguagens. Por outro lado, pessoal, a grande maioria das instituições avalia o aluno por meio de média aritmética ponderada. Ou seja, a tua nota de cada área do ENEM vai ter um peso diferente. Peso esse que é diretamente relacionado ao curso que tu vai fazer. Por exemplo, engenharia civil. Engenharia civil é um curso que basicamente é exata. Então, muito provavelmente, as matérias que vão ser priorizadas, não sei o que. Matemática, natureza e redação. Redação sempre é priorizada, independente da área. Então, de forma geral, tu vai pesquisar qual a forma de avaliação da universidade que tu quer entrar. Se é média aritmética simples ou média aritmética ponderada. Pra fazer isso, pessoal, é muito simples. Basta colocar lá no Google. Termo de adesão e o nome da tua universidade. Nesse caso, Universidade Federal da Bahia. Então, ficaria Termo de Adesão, UFBA. Pesquisou isso, clicou no primeiro link. É só procurar o curso que tu quer fazer. Nesse caso, seria engenharia civil. Se todas as matérias tiverem um peso de avaliação 1, nesse caso, a universidade vai te avaliar por meio de média aritmética simples. Caso cada matéria tenha um peso diferente, então a forma de avaliação da universidade é por meio de média aritmética ponderada. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, pessoal, pra não ficar tão abstrato. Eu vou colocar, olha, Termo de Adesão e o nome da universidade que eu quero entrar. Nesse caso, UFBA. Clica no primeiro link e procura o curso que tu quer fazer. No meu caso, engenharia civil. Eu posso descer até achar o curso, ou eu posso apertar Ctrl F e procurar o curso que eu quero. No caso, engenharia civil. Pronto, tá aqui. Engenharia civil. Se vocês perceberam, olha, cada área do Enem tem um peso diferente. Ciência e natureza tem peso 4. Humanas tem peso 2. Matemática tem peso 4. Ou seja, com isso eu posso ver que a universidade me avalia por meio de média aritmética ponderada. Então, sabendo disso, eu vou voltar lá pro meu cronograma de metas. E vou marcar aqui, olha, média aritmética ponderada. Automaticamente a gente vai ganhar esse espaço pra trabalhar com aquelas informações. Então aqui a gente vai colocando peso por peso. Por exemplo, redação. Redação tem peso 3. Então eu venho aqui em redação, coloco peso 3. Igualdinhas 2. E matemática, 4. Pronto, eu preenchi o meu cronograma de metas. Então basta eu clicar aqui em confirmar metas. Automaticamente, pessoal, fica cadastrada a minha primeira opção. E com isso eu consigo fazer um planejamento bem mais direcionado. Se eu sei que natureza tem peso 4 e humanas tem peso 2, eu vou dar a mesma importância pras duas áreas? De jeito nenhum. Então esse cronograma de metas é muito importante por conta disso. Ele faz com que a gente tenha um planejamento melhor e consequentemente faça uma preparação bem mais direcionada. Caso a gente tenha uma segunda opção, a gente vai fazer a mesma coisa. Vai preencher a inscrição, vai selecionar o curso que a gente quer, colocar biomedicina. Vou colocar a universidade que eu quero, colocar a universidade de Brasília. E a nota de corte eu vou colocar, sei lá, 800 pontos. Vou deixar aqui como média aritmética simples e vou confirmar. Pronto, tá cadastrada a minha segunda opção. Se vocês perceberem, automaticamente vem aqui pro resumo do meu perfil. Ó, tá os cursos que eu quero, engenharia civil e biomedicina. Aqui tem os objetivos, que são as universidades que eu quero e as notas de corte. Aqui tá apenas uma porque eu só coloquei nessa. Mas eu posso alterar aqui, olha, a hora que eu quiser, vou colocar aqui 780. E automaticamente vem pra cá. Beleza, pessoal? Então vamos embora seguir com o tour. Ainda nessa grade lateral, pessoal, aqui a gente tem acesso ao cronograma de estudos, que é o recheio do bolo. Então agora eu vou mostrar pra vocês como é que ele funciona. Eu vou clicar aqui no cronograma. Inclusive eu posso ter acesso tanto por aqui, por essa barra lateral, clicando em cronograma, quanto lá pela dashboard. Aqui, se eu clicar em matemática, eu vou ser direcionado pro cronograma de matemática. Se eu clicar em redação, eu vou pro cronograma de redação. E assim sucessivamente. Mas voltando pra cá, eu vou clicar em cronograma. E aqui, pessoal, a gente tem um cronograma de estudos todo separado por área. É um cronograma extremamente completo, pessoal. Então aqui a gente tem tudo, pode ser avaliado na prova. Desde matérias mais gerais, como a física, até matérias mais específicas, como educação física, tecnologia da informação e comunicação, e várias outras matérias. Se vocês perceberem, em cada cronograma a gente vai ter uma barrinha de progresso. Essa barrinha de progresso, ela vai ser diretamente proporcional ao que tu já viu. Então vou clicar aqui em biologia pra gente ver o cronograma de biologia. De primeira, pessoal, a gente pode ver que é um cronograma extremamente completo, e ele tem muitas características. A primeira e mais marcante é a taxa de relevância. Todos os assuntos de cronograma são categorizados por uma taxa de relevância em porcentagem. Ou seja, isso quer dizer que vocês poderão avaliar o quão importante cada assunto é pra prova, e consequentemente fazer uma preparação bem mais direcionada. Essa taxa de relevância leva em consideração uma série de variáveis, não apenas a recorrência. Aqui, por exemplo, a gente não tem uma porcentagem alta apenas porque o assunto cai muito na prova. Até porque existem assuntos que, por mais que não caiam todo ano na prova, eles são a base de um assunto que todo ano vai estar lá. Ou seja, é um assunto relevante. Então essa taxa de relevância leva em consideração todos esses aspectos. Pra chegar nesses números, além da minha avaliação, a gente teve mais duas avaliações. A primeira foi feita por três amigos meus, Pablo do canal Lamberdique, Theo Afini e Flávio de Falcão. Todos os três estudam medicina na USP. Flávio, por exemplo, além de estudar medicina na USP, tem formação também em engenharia civil pela USP. E todos os pessoal, além de desempenharem um papel educativo sensacional no YouTube, são gabaritadores natos. Theo, por exemplo, fez 45 de 45 matemática, 44 de 45 natureza, 44 de 45 humanas, enfim, eles estão entre os melhores estudantes do Brasil. Além da avaliação da gente, todos os assuntos de cronograma e também seus taxas de relevância passaram pela avaliação de professores e especialistas em cada área do conhecimento. Outra característica sensacional do cronograma é que ele é totalmente progressivo. Ou seja, ele dispõe todos os assuntos partindo do mais básico para o mais avançado, que garante que tu aprenda aquele assunto de forma totalmente construtiva. Ele também é personalizável para cada aluno e totalmente integrado. Ou seja, com esse cronograma a gente consegue trabalhar as quatro variáveis do aprendizado. Desde o contato com a teoria, quando tu assiste uma aula, quando tu lê um livro, lê uma apostila, até as etapas de revisão, que tu vai trabalhar com elas de forma individualizada. Se tu quiser fazer só uma revisão para aquele assunto que é menos recorrente, tu faz. Se tu quiser fazer duas, tu faz. Enfim, é totalmente personalizável. A sequência correta de uso do cronograma é essa, pessoal. Se tiveram contato com a teoria, marca aqui. Fez o resumo, marca aqui. Exercitou aquela teoria, marca aqui. E por último, fez a revisão, também marca aqui. Mas mais uma vez, isso é totalmente personalizável. Se você não quiser fazer resumo, você não faz, só marca a teoria. Se não quiser exercitar, você também não exercita. Se você quiser fazer a revisão, você faz. Se bem que é difícil, né, fazer uma revisão sem ter um resumo. Enfim, galera, cada um vai trabalhar com o cronograma da forma que achar melhor. O que eu quero que vocês percebam é que é um cronograma totalmente completo, totalmente integrado, progressivo e personalizado. Ou seja, é o melhor cronograma do Brasil. Voltando pra página dos cronogramas, pessoal, vocês vão ver que por eu ter alterado ali, aqui mudou, olha. Biologia tá com progresso de 1%. E cada vez que eu vou alterando aqui, vou marcando o que eu assistei, o que eu exercitei, o que eu revisei, enfim, cada vez que eu vou marcando, esse progresso vai aumentando. Ou seja, eu vou progredindo. Vale salientar, pessoal, que com isso, o objetivo não é que vocês estudem tudo que tem no cronograma. Até porque ele é totalmente completo. Mas sim que vocês utilizem ele pra fazer a melhor preparação possível pra tua realidade. Tudo isso vai estar totalmente ligado, pessoal, ao teu planejamento. Com base nas metas que tu definiu, muitas vezes tu nem precisa estudar uma matéria. Tem aluno pra quem eu dou montoria que, por exemplo, não precisa estudar física, não precisa estudar história. Então tudo depende desse planejamento. Enfim, pessoal, vamos voltar lá pro cronograma. Vale salientar, pessoal, só pra vocês não ficarem doidos na hora que estiverem estudando, que o cronograma de redação e de língua estrangeira não tem taxa de relevância. O que é meio óbvio, né? Não tem como avaliar o que é mais importante e o que é mais relevante pra redação se tudo é relevante. Por não ser uma área objetiva, tudo é importante. Então tu vai ter que dar a mesma importância pra cada assunto desse. Do mesmo jeito, pessoal, língua estrangeira. Língua estrangeira é uma área do Enem que é avaliada basicamente em interpretação. Então esse cronograma daqui basicamente tem o intuito de te imergir naquele idioma e fazer com que aumente essa tua interpretação. Por consequência, a gente não tem uma taxa de relevância pra cada assunto. Ainda falando de língua estrangeira, pessoal, vale salientar que sempre que tu alterar a língua estrangeira, o cronograma que eu vou ter acesso vai ser o de inglês. Só que se eu alterar a língua estrangeira, vou tirar o inglês e vou colocar o espanhol. Automaticamente o cronograma ele muda. Então aqui eu só tenho o cronograma de espanhol agora. Ainda falando do cronograma, pessoal, algumas áreas tem subdivisões. O que eu fiz com o intuito de ajudar vocês a se organizarem dentro daquela matéria. Por exemplo, geografia. Geografia, a gente tem um cronograma de geografia humana. Tá bem definido aqui. E se vocês descerem um pouquinho, deixa eu descer, descer, descer. Olha, aqui a gente vai ter o cronograma de geografia física. Aqui no cronograma também a gente tem sugestões de temas para a redação. Obviamente a forma de integração é diferente. Aqui a gente não tem contato com a teoria, não tem exercício, porque isso não faria sentido. Então aqui a gente tem o tema da redação, que futuramente além do tema vai ter textos motivadores. E você vai utilizar esse tema daqui para escrever seu texto. Escrever o texto, mandou para o corretor, você vai colocar a sua avaliação aqui. Ele deu 200 pontos na competência 1, deu 180 na competência 2. Enfim, você vai colocar essas notas aqui para ter o controle do teu progresso. Beleza? E de cronograma, pessoal, basicamente é isso. Outra ferramenta sensacional que a gente tem aqui na plataforma é o SimuEDU. O SimuEDU basicamente é um gerador de simulados personalizável. Aqui no SimuEDU a gente tem um banco de questões com todas as questões do Enem, incluindo a versão tradicional, versões PPL, segundas aplicações. Enfim, aqui a gente tem um banco de questões muito bacana. E o mais bacana de tudo é que a gente consegue montar simulados personalizados. Ou seja, eu quero fazer um simulado apenas com humanas e com matemática. E eu quero que esse simulado tenha apenas 10 questões. Então eu vou marcar quantas de questões aqui e vou iniciar o simulado. Ao fazer isso, pessoal, a plataforma te dá um tempo que ela é proporcional ao tempo de prova do Enem. Ou seja, com isso tu consegue simular o cenário que tu vai ter lá no dia da prova. E beleza, pessoal, iniciou dentro do simulado, é só ir respondendo ele. Questão por questão. Automaticamente ele vai te falar se tu errou ou se tu acertou. Então tu vai respondendo questão por questão. Terminou o simulado, pessoal, ele te dá um resultado. Nesse caso aqui, acertei uma questão de 10. E pronto, se eu clicar aqui em realizar simulado, eu posso ver as questões que eu fiz, pra ver onde eu errei, enfim. Eu vou voltar aqui pro simulado pra vocês verem algo que é muito bacana. Ó, pessoal, se vocês perceberem, graficamente fica um resultado dos meus simulados. Então com isso, eu também posso ver a minha progressão, o que é sensacional. Outra ferramenta que a plataforma traz é o Eduflix. O Eduflix, pessoal, nada mais é do que um conjunto de indicações de filmes pra tu construir repertório pra redação. Com esse recurso, tu vai ter acesso a dezenas de indicações de filmes, de séries e de documentários pra tu aprender até nos teus momentos de lazer. São todos filmes atualizados, instigantes e bases de repertório pra redação. Tudo aqui foi estrategicamente escolhido e assistindo todo o conteúdo ao longo da tua preparação, tu vai ter repertório pra qualquer tema. Infelizmente, aqui vocês não vão ter acesso ao filme, pessoal, porque isso seria pirataria, seria preso. Mas ao clicar no filme, tu vai ter todas as informações sobre ele. Tu vai ter o nome, tu vai ter o ano, o gênero, vai ter o tempo de duração daquele filme, vai ter o trailer se tu clicar aqui nessa telinha. Ó, tem um trailer. Aqui tu também tem a sinopse, tem um local em que o filme tá disponível. Enfim, tu não tem o filme, mas tem muitas informações sobre ele. Outro ponto muito importante, pessoal, é que aqui no Eduflix vocês podem trabalhar aquele repertório. Por exemplo, aqui eu vou clicar no filme Mãe. Se vocês perceberem, eu dei uma avaliação no filme. O filme aqui tá com 4 estrelas e meia, mas eu posso dar 5, posso dar 3. Aqui eu coloquei em que tema eu posso utilizar isso. Olha, eu posso utilizar em temas de meio ambiente, em temas de desenvolvimento sustentável, em temas que trabalham o papel da manhã na sociedade. Aqui eu também coloquei um parágrafo exemplar pra vocês verem como a gente pode utilizar o filme na redação. Enfim, aqui eu posso ver todas aquelas minhas anotações. Por último, pessoal, aqui a gente tem as perguntas frequentes da plataforma. Então, se tu tiver alguma dúvida, tu pode procurar a solução dela aqui. Claro que além dessas perguntas, a gente vai ter acesso a toda uma equipe de suporte pós-venda. Ou seja, dúvida aqui na plataforma nunca vai existir. E é isso, pessoal. Agora sim, vocês conhecem toda a plataforma. Então, se tu tava indeciso, agora sim eu te mostrei por que a educação é a melhor plataforma de estudos do Brasil. Então não perde tempo. Vem-se embora fazer a melhor preparação da tua vida.